Eu vou tocar mais galera O meu olho é 10 em 10 a 1 Outra parte né? Tá bom, tá bom Tuca minha cabeça Ô filho de Kenga com mistura de sacana Você não vai vir salvar o Shaolin não? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou pegar a pedra Hummm Obrigado. 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 Obrigado.